Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Margareth e hoje nós vamos ensinar para vocês um mini curso que vai passar durante a semana em uma mala de patchwork. Nós vamos aprender a trabalhar com faixas e com aqueles retalhos que você tem guardado em casa. Bom, nós vamos começar com as faixas que vocês vão separar para fazer esse espelho, ou seja, a frente da nossa mala. Eu vou dar duas dicas que eu acho muito importante e que eu uso bastante, tá? Aqui no nosso ateliê. Eu gosto de engomar os tecidos porque na hora que você vai cortar, passar o cortador, geralmente eles desfiam bastante. Então, uma das técnicas que nós usamos aqui é a técnica de engomar o tecido antes de cortar. O que vai acontecer? A hora que você for passar esse tecido, ele vai ficar impermeabilizado, vai ficar como se fosse um papel. Então, é muito mais fácil você passar o cortador. A próxima etapa é você cortar ele no tamanho de 4 centímetros de largura. Pode ser um pouco mais largo? Pode sim. Porém, quando a gente vai unir e fazer o trabalho, quanto mais estreito o tecido, mais o efeito do patchwork fica muito, fica um trabalho muito mais bonito. Então, eu costumo usar 4 centímetros. Eu acho uma medida razoável, bem interessante. E outra coisa também importante, é a gente tá fazendo as combinações. Nesse caso, eu separei tons de verde. Então, nós temos aqui estampados e temos os tecidos lisos. E temos essa parte que faz o contraste do tecido, das cores, né? Dos tecidos. Então, é importante a gente sempre ter um tecido estampado, um tecido liso, um tecido mais escuro e um tecido mais claro. Pra gente fazer esse contraponto. Quanto mais esse tipo de variação você tiver, mais o efeito fica mais harmonioso, né? E vai prevalecer sempre uma cor. Vou pedir pra cortar com 20 centímetros, mas se você tiver pedacinhos menores, de 10, não tem problema nenhum. A gente vai utilizar também. Certo? E agora, nós vamos lá pra máquina. Vamos costurar? Então, vamos lá, gente. Então, vamos unir agora, olha, essa primeira parte e vamos formar uma faixa bem longa, tá? Não se preocupe, por enquanto, com essa parte dos fios, né? A gente vai formando aqui, aleatoriamente, porém, intercalando as faixas. Agora, como que nós vamos colocar aqui no nosso, na nossa entretela? Então, você vai pegar lá. Chega aqui no meio, né? Primeiro. Ah, eu quero que apareça mais esse, esse tecido do meio. Ótimo. Um pedaço aqui e um pedaço aqui. Esse primeiro, você vai fazer só uma costurinha simples, bem na beiradinha. Importante também falar que você vai costurar em cima desse lado com a cola, né? Dentro da entretela. Porque quando a gente for desvirar, a gente vai vir ajeitando com o ferro e ela já vai ficar coladinha, né? Então, essa primeira parte, a gente vai fazer dessa forma. Você vai vir com a faixa do outro lado. Olha, observe sempre se está contrastando com o que você tem. E não se preocupe em estar fazendo encontro de faixinhas, encontro de costuras, emendas, tá? Porque nesse momento, isso não é o importante, tá? O importante é a gente fazer os contrastes. Então, pode usar um pouco mais pra lá, um pouco mais pra cá, colocar, não tem problema nenhum. Nós vamos colocar dessa forma aqui. E aqui vai abrir, né? E já vai estar com o ferro, já vai vir e já vai colar. Não precisa ser nesse momento você já fazer isso. Você pode colocar algumas e depois ir passando que ela vai ficando tudo certinho. Ah, aqui uma observação. Primeiro, desvire a parte da faixinha pra depois cortar pra não acontecer como aconteceu o erro aqui, tá? A artesã também erra, viu, gente? Aí, olha, você vê que ela vai cortar e vai cobrir, né? A nossa entretela toda. Aqui, se caso acontecer, tudo bem, tá? Não tem problema. Há uma forma da gente cobrir, né? Faz aqui um pedacinho, faz uma costura e desvira, tá? Não tem problema que vai cobrir da mesma forma. Mas ficar sempre atento pra gente não precisar voltar lá onde a gente já fez o trabalho, né? Olha só. Foi até bom isso acontecer, porque, né? Pode acontecer e a gente não precisa se desesperar porque não vai perder o trabalho por causa disso, tá bom? E a gente vai continuar fazendo dessa forma até o final e depois pra cá preenchendo todo esse espaço. Quando vai chegando aqui no final, você não precisa fazer vários pedacinhos pra poder ficar colorido. Eu, nesse caso, eu já vou usar uma cor só pra ir finalizando. A nossa área tá toda coberta e agora nós vamos desvirar, passar uma costura em toda a volta para poder, então, cortar. E agora, vamos colocar no estruturador. Eu estou usando esse nylon dublado. É um acoplado, né? Que fica com essa... tem essa espuminha. Olha. É uma espuminha bem fina e o nylon. Esse é um dos estruturadores mais finos que a gente tem. Então, você pode estar fazendo... Na máquina doméstica, usar estruturador mais fino. Você pode usar tanto o acoplado como, por exemplo, um sintético. Você usar o tecido por fora e o sintético por dentro. Ela vai ficar um pouquinho mais mole? Tudo bem, não tem problema. Porém, você consegue fazê-la na máquina doméstica que você tem. Se você for fazer na máquina industrial, você pode, sim, usar uma estrutura um pouco mais rígida. Porque aí você tem uma máquina que consegue trabalhar e costurar todas essas camadas. Eu coloquei um pouco aqui, olha, de cola spray. Não precisa ser muita quantidade, tá? Pouca quantidade. Coloquei direto aqui no nosso acoplado. E agora, você vem e põe o seu tecido que já está estruturado. Olha que jóia. Então, ela fica com uma estrutura. Pode fazer, não tem problema, um pouquinho menor do que o outro. Ou, se quiser, cobrir tudo, né? Na hora de fazer a costura também. Tá tudo certo. Isso aqui é exatamente o centímetro que a gente deixa pra fazer a costura. E agora, essa peça, antes de você colocar essa borda, você pode fazer um quilting, tá? O quilting também fica muito, valoriza muito a peça. Mas vamos dizer que você não seja uma especialista ou não tenha muita intimidade ou habilidade, né, com quilting. Então, você pode fazer uma tela C. O que é uma tela C? Uma tela C é você fazer um quadriculado, você pode fazer uma tela C de ondas, você pode fazer aquele quilting livre, que não exige tanta experiência, né? Já é algo, assim, que você consegue fazer com facilidade e com auxílio de réguas. Nesse caso, eu vou fazer só umas listas invertidas do que a gente já tem. Porque aqui, nós já temos, como se diz, um quilting embutido, né? A gente tá usando aqui as faixas, então, as costuras, a gente tomba, vai tombando. Então, isso aqui já é uma forma de ficar marcada a costura. Então, eu só vou fazer uma costura aqui. Invertida da mesma forma que eu fiz com a outra peça, quando nós fizemos a marcação. Usando aquele princípio, né, dos quatro centímetros. Pra não ficar muito destoado, né? Uma faixa tão grande em relação à outra. E mais seria mesmo pra assentar esse tecido que nós... Fizemos o patchwork na base do estruturador, né? Ele tá colado, porém, não tá fixo, né? Cem por cento. Então, é interessante, sim, fazer uma costura. Muito bem. Nossa peça. Tá quiltada. Fez uma tela C, simples, né? E agora, nós vamos pregar essa parte do tecido sintético, né? Do sintético que vai ser a borda da nossa bolsa. Desvirou. Vai rebater. Muito bem. Nosso primeiro espelho já está pronto. Nós vamos para o ferro, de passar, pra apagar as costuras. E continuamos na nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.